O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas, meu convidado de hoje é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas dentro da Universidade Federal do Paraná. Paulo Roberto Rocha Krieger foi pró-reitor de Administração entre 2009 e 2013, é professor do curso de Administração e está à frente da Coordenação de Expansão e Infraestrutura de Novos Campos da UFPR. Professor, seja bem-vindo ao Persona. Opa, obrigado pelo convite preliminarmente, né? É uma honra estar aqui para bater um papo com vocês e saber um pouquinho, né? Mostrar o que foram esses anos da Universidade, como é que a gente tratou todos esses assuntos, essa complexidade que é este universo, né? O universo da Universidade. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Professor, nasceu onde? Curitibano. Curitibano. Mas propriamente em Curitiboca mesmo, né? Pisador de geada. Seus pais vieram para cá, já eram daqui? Já eram daqui. Como é que é a história da família? Já eram daqui. Tanto os pais, os pais deles também, de materno e paterno, também de Curitiba, né? Um lado da tradição italiana e outro lado da tradição alemã. Como é que foi conviver com essas duas tradições aí em casa? Olha, bem, bem... Como já na Europa eles têm uma tradição de proximidade, né? As vindas das famílias para cá sempre foi um... Bem com uma convivência sempre de amizade e tudo, não foi difícil. Mas são duas culturas bastante diversas, né? Mas interessante. E aí, assim, mais por proximidade de mãe e família, fiquei mais para o lado italiano, né? Mas as tradições alemãs ainda batem forte no fundo do coração. Como é que foi a infância por aqui, professor? Olha, foi uma infância que a gente vê bastante diferente do que a gente vê hoje, né? É uma infância de brincar na rua, de andar de bicicleta pela cidade, de jogar bolinha de gude, fazer os joguinhos de futebol no campinho do lado da casa. Então, uma infância bastante, vamos dizer assim, vivenciada com a parte externa. Hoje a gente está tendo uma diferença bastante grande dessa infância que a gente vive nas crianças, né? Que é uma infância do tablet, do touch, né? Das redes sociais. Das redes sociais, etc. Mas eu tenho muito orgulho da minha infância. Foi muito boa. Aproveitei mesmo. E estudou por aqui mesmo? Saiu para estudar? Eu fiz com muita honra o Júlia Wanderleig no primário, ginásio e científico à época no Colégio Estadual do Paraná e depois na universidade, curso de engenharia. Depois fizemos a administração de empresas também, mas todos os estudos foram feitos por aqui. Por que essa escolha por engenharia civil, professor? Bom, a engenharia civil, eu já demonstrava quando já nessa infância, algumas tendências, né? De desmontar a fechadura e brincar de algumas construções, né? Mexi em tudo. Mexi em tudo. Isso me deu uma tendência. E a facilidade com a matemática também, né? Então aquilo também uma coisa levou à outra. Então foi um sonho realizado, mas que realmente foi interessante. Foi uma engenharia da época pré-HP, da máquina HP, que nós tínhamos que fazer tudo à mão. Não temos as facilidades que temos hoje. Mas também foi uma época bem interessante de fazer funcionar os neurônios. Realmente não tínhamos a facilidade que tem hoje, tendo em vista que as exigências e as cobranças didáticas dos professores eram, eu acredito, hoje eu como professor também, eram muito maiores sobre os alunos, né? Então hoje você tem uma facilidade da resposta instantânea. Então naquela época a gente tinha que fazer mais pesquisas, estudar mais. A frequência da biblioteca era muito maior. Mas foi bem interessante. Na área de engenharia eu me completei como pessoa, né? E eu acho que consegui trazer para a engenharia a parte de administração, que a gente fez a formatação dos processos, de como as coisas acontecem. Então casou muito bem os dois cursos e tanto numa área como a outra, nas épocas da minha vida de trabalho, profissão, tanto de um lado mais engenharia quanto mais administração, eu consegui passar bem e os ensinamentos e as bases desses dois cursos me foram muito favoráveis profissionalmente. Administração e engenharia foram paralelos ali ou foi um curso após o outro? Como eu passei primeiro na administração, o primeiro vestibular de engenharia eu não obtive sucesso, eu fiz a administração e aí em 74 eu já era formado em administração. E aí vim formar em agosto de 76 em engenharia civil. Então os primeiros dois anos de engenharia foram paralelos com a administração. Depois terminei a engenharia e eu já era formado em administração. E começou a trabalhar nessas áreas naquela época mesmo? Como é que foi o andamento? O andamento foi assim, vamos supor. Em 75 havia uma disciplina chamada administração industrial no curso de engenharia civil. E primeira prova o professor José Roberto Tomal, que posteriormente foi meu colega no departamento de administração, me chamou depois da primeira prova e falou eu queria saber se você tem alguma coisa ligada com a administração, que você acabou tirando 10. e eu falei, ah, eu sou formado. Ele falou, não, o que você está fazendo aqui? Eu digo, não, tem que cursar. Ele falou, não, você pode pedir dispensa da disciplina. Eu digo, ah, pode, então vamos pedir. Aí na sequência eu fiz o requerimento, fui dispensado da disciplina e encontrando com ele, ele falou, olha, quando é que você se forma? Eu falei, olha, eu me formo agora em agosto já, né? Daí ele falou assim, não, mas eu queria que você viesse conversar comigo depois disso, que nós estamos precisando do professor substituto aqui no departamento. E assim aconteceu, eu fui de 77, 78 até 79, no departamento de administração, fui como professor substituto, já formado em engenharia, recém formado em engenharia, mas já dando aulas para os cursos de química, de elétrica, de mecânica, de civil. E nessa sequência, eu já formado, eu comecei também a trabalhar com engenharia numa área nova do banco, que era, eu era funcionário de carreira do Banestado, eu comecei a trabalhar numa área de infraestrutura urbana. O BNH à época tinha uma grande ênfase na aplicação dos recursos do fundo de garantia na parte de saneamento básico de infraestrutura. E como agente financeiro, foi criada uma área no banco, da qual eu passei a fazer parte como engenheiro. Então a gente fazia análise dos projetos e fazia a fiscalização das obras, a implantação dessas obras, e nós éramos o fiel da balança do Banco Nacional da Habitação. Então nós recebíamos os recursos, aplicava e prestava contas. Então isso nós fizemos aí durante muitos anos, no estado inteiro, de, eu diria, Foz do Iguaçu, se eu for enumerar as cidades aqui, será até cansativo. Mas as cidades com mais de 30 mil habitantes no Paraná foram abrangidas com esse programa, à época, né? Então hoje se passa em Londrina, Maringá, Paranavaí, Moarama, Apucarana, Jacarezinho, Guarapuava, mesmo Curitiba, Paranaguá, o litoral todo foi abrangido com esse financiamento. E aí eu trabalhando nesta área e dava aula na universidade também. As duas atividades paralelas. Isso se concretizou ao longo do tempo aí e acabou sendo bastante favorável porque foram encaixando-se as práticas com o desenvolvimento. Então hoje nós temos aí essa coadunação de atividades, levaram a ter uma boa experiência, que foi muito importante isso, quando ocupei alguns cargos em diretorias, em pró-reitorias, tanto na FUNPAR, na universidade, no próprio banco, trouxeram uma experiência muito boa na administração desses processos. Essa história no Banestado, como é que ela começou? Bom, meu pai era funcionário lá e eu fazendo engenharia, abriu-se a oportunidade de ser estagiário lá. E aí esta área eu estava tentando ser estagiário, mas paralelamente a isso, eu na área de engenharia não tinha conseguido, mas já consegui na área de administração, antes de ser formado em administração. E daí eu fiz estágio lá na famosa área de organização e métodos do banco, que era realmente a época, as coisas hoje que nós vemos em banco já se pensavam naquela época. E aí, da parte de estagiário, houve a abertura de processo para fazer concurso de escriturário. Eu fiz, passei, e nessa ida para escriturário, abriu-se, como eu falei anteriormente, essa nova área de infraestrutura urbana. Isso que ano, mais ou menos? Isto foi 78, mais ou menos, para 79. E no início da década de 80, houve um grande impulso dessa área. E aí eu passei a fazer parte dessa equipe, dessa implantação. E daí para frente, até aconteceram casos interessantes, porque, na época, o BNH resolveu, junto com o governo do Estado, fazer uma melhoria nas condições de infraestrutura do litoral do Paraná. Então, formou-se uma equipe do Estado, do BNH, do banco, com a supervisão de uma coordenação estadual. E isso gerou este grupo, em que começamos a conhecer outras pessoas que estavam envolvidas nesse processo, e, particularmente, um engenheiro do BNH. Ficamos amigos, e ele, à época daí, começou já uma amizade que já não era só de trabalho. Nós fomos para o CREA, e do CREA, e essa pessoa passou, se envolveu lá com outras partes de política. Na sequência, ele foi nomeado secretário municipal de abastecimento. E me levou à disposição da prefeitura, na época, como diretor dessa secretaria. Então, daí para frente, voltei, depois de... quatro anos na secretaria, depois eu fui chamado para uma coordenação da implantação do projeto Santa Cândida Camponraso, no IPUC. Nós lidamos com o BIRD. Passados esses dois anos no IPUC, eu resolvi voltar ao banco. Aí voltei ao banco, e, na sequência, assumi a divisão de engenharia do banco, que também estava numa parte de crescimento, de agências e da informatização de todas as agências que... Então, participei desse processo, dessa parte de engenharia, por necessidades de redução de custos, uma área de patrimônio e serviços foi incorporada nessa divisão, e aí assumimos, nessa parte, uma grande parte de infraestrutura do banco. Na sequência, e eu acho que, para não ficar muito delongado, eu fui convidado para ser diretor da administração do banco, à época, e até a sua privatização. Um pouco antes da privatização, eu deixei, daí deixei o banco, e, em todo esse tempo, eu continuava dando aulas na universidade, sem parar. Sempre essa atividade de sala de aula. atividade de sala de aula, nunca deixei de estar presente, o que me foi muito importante. Passado esse tempo, de lá, eu fui convidado para ser diretor do Departamento de Administração de Materiais do Governo do Estado, Nicolau da Secretaria da Administração e Previdência, em que eu fiquei dois anos também lá, e, nesse ínterim, já acontecia a campanha para reitor, o professor Moreira, cuja coordenação era feita pelo professor Zaki. Nós já nos conhecíamos, éramos do mesmo departamento, e daí trabalhamos. Dei uma pequena colaboração naquela época, e o professor Zaki foi convidado a assumir a Pro-Reitoria de Planejamento de Orçamento de Finanças. Logicamente, ele me convidou para ser coordenador de Planejamento Institucional. Ainda ficamos lá. Aí, passados 18 meses, para 24 meses, não lembro bem, nessa época, havia mudança na direção da FUNPAR. E quem foi convidado para ser, na época, a superintendência, que estava o professor Ivo Moreira, e, na sequência, foi, então, a professora Lúcia Montaigne. Então, a professora Lúcia me convidou, junto com o professor Pedro Stein, e formamos um trio lá na FUNPAR. Bastante, vamos dizer assim, foi uma época de dificuldades, porque nós lutávamos contra a questão do INSS, que estava cobrando a questão da FUNPAR, de ser uma instituição que não estava isenta de recolhimentos do INSS. Daí, houve um processo grande, nós tivemos que juntar uma tonelada de papéis para comprovar todo aquele processo. E, também, na época, surgiu a oportunidade de nós adquirirmos um imóvel, que foi adquirido ali na Rua João Negrão, onde hoje é a sede da FUNPAR. Aquele imóvel estava, vamos dizer assim, semi-destruído, né? Então, tivemos um processo de construção, de reforma, de adaptação. Ele foi pensado, planejado em todas as suas áreas. E fizemos um trabalho ali, com a professora Lúcia, com o senhor Pedro, de envergadura. Contratamos um engenheiro, o engenheiro Luiz Carlos, que ficou administrando aquela obra e conseguimos colocar de pé aquele prédio, que é um símbolo hoje para a fundação. Passada essa época, em 2008, então, aconteceu a campanha para a reitoria, que o senhor Isaac se qualificou para ser candidato. E trabalhamos intensamente na sua campanha e que logrou o êxito. E daí, na sequência, eu deixei a diretoria da FUNPAR para assumir a prorreitoria de administração na universidade. A gente vai falar sobre a prorreitoria no próximo bloco. O Persona faz uma pausa. Volta já. O Persona está de volta, hoje recebendo o professor Paulo Roberto Rocha Krieger. Professor, então, em 2009, o senhor assumiu a prorreitoria de administração. Foi um grande desafio? Realmente. O senhor foi bem feliz nessa questão de dizer que foi um grande desafio. Nós, além da expectativa grande da comunidade, tinha sobre a gestão, nos deparamos com uma expectativa de fazer acontecer todas as obras, as necessidades de contratação do Reúne. E isso era, sim, de uma urgência, porque os alunos já estavam dentro da universidade, já haviam feito vestibular em 2008 para 2009, mas os laboratórios, os professores, as obras não estavam prontas para esses alunos. Então, foi já uma dificuldade grande, mas conseguimos acomodar, ensalamento, tudo, de uma forma que isso que aconteceu no primeiro semestre de 2009, não vou dizer que foi fácil, mas foi implantado. A par disso, nós tínhamos também a tutoria da Universidade da Unila, em Foz do Iguaçu. Ou seja, a Unila tinha que nascer, estava nascendo, mas a Universidade Federal do Paraná, que era a sua gestora, de tudo. Da parte de compras, da parte de transporte, do início do projeto das obras, vigilância, limpeza, tudo corria por conta da universidade, porque ainda não havia orçamentário, a parte orçamentária legal que o Ministério do Planejamento, só muito mais tarde, conseguiu passar para a Unila. Então, isso nos dava, tem que tocar para, com toda aquela expectativa, o Reúne. Para que já tenha um... Um escopo bastante grande de atividades. Sérgio Chia disse que me desejava sorte, porque a praia é infinita. Isso que ele dizia aí, realmente, Sérgio, você tem razão. Aí tinha a Unila, e nós também éramos tutores da implantação do Instituto Federal, no Paraná, ou seja, desmembramento de parte da escola técnica, para dentro do Instituto Federal. Então, as mesmas atividades que nós tínhamos na Praia e na Unila, tivemos que fazer também dentro do Instituto Federal. O ano de 2009 e 2010 foi de muito trabalho, muito desgastante, e nós tivemos que reestruturar um pouco a Proreitoria da Administração. Como esse processo, ele não por vontade própria, mas pela estrutura organizacional e culturalmente é muito centralizado no gabinete da Proreitoria da Administração, principalmente as decisões, os investimentos que têm que ser feitos, os de acordos que têm que ser feitos em tudo, em compras, em obras, toda a parte de gerenciamento, de negociação orçamentária com a Proplan, nós tivemos que fazer um reforço bastante grande no gabinete da Proreitoria. E tivemos que trazer um economista, tivemos que trazer outros servidores da universidade que entendiam da parte, digamos, do histórico da universidade, de onde se encontravam as partes que precisavam ser gerenciadas. Pegamos uma parte de gerenciamento de contrato também. E isso foi um reforço bastante significativo, porque conseguimos dar andamento a esse processo. 2010, 2011 ainda foi bastante difícil, porque a velocidade com que os alunos estavam entrando, as contratações, os professores estavam acontecendo, nós não conseguimos acompanhar o ritmo de obras, com grandes dificuldades, empreiteiro largando a obra, obras atrasadas, problemas de projetos. Isso tudo foi complicado, mas eu acredito que o saldo ao final de 2013, no março de 2013, quando nós deixamos a Proreitoria, foi bastante positivo. A universidade, você pode ver, só em área física, ela cresceu 50%. Avanço igual, nós só tivemos, na década de 60, com o professor Flávio Suplicy, que construiu o Complexo da Reitoria, que construiu o Centro Politécnico, e outras expansões da universidade. mas, no tamanho, nós fomos, assim, bastante ousados. Deu muito suor e lágrimas. E algumas dessas heranças ainda perpetuam-se hoje na forma de cobranças de órgãos de controle por algumas ações que, por julgamento deles, ainda são questionáveis. Mas o saldo é positivo. Encontrando colegas meus da engenharia, daquele ano que nós nos formamos, eles adentraram ao Centro Politécnico e quase que não reconheceram. Deu de tal volume de obras que foram acrescentadas. Se imaginem nós, agora, dia 20 de agosto, essa turma completou 40 anos de formato. Então, todo esse processo de 40 anos da modificação da universidade e do volume de obras que foram acrescentadas. Isso sem contar com o crescimento do litoral, Palotino. Agora, recentemente, fizemos mais uma implantação de crescimento, expansão do curso de medicina em Toledo. Jandaia do Sul, também, o crescimento. E tudo isso foi feito com muito amor, com muita garra, com muita dedicação e, eu digo assim, muito envolvimento das pessoas para com a universidade. de um lado, quando eu sempre me dediquei na parte de ser professor, e talvez tenha deixado um pouco a minha parte de crescimento nessa área, mas cresci muito na parte de experiência. Então, isso foi bem positivo. Trouxe um significado bastante grande para a universidade. E eu digo assim, até um recado, sei lá, a gente não dá conselho, mas para quem se candidatar a cargos, venha com o pensamento que tem que se envolver com a universidade, muito com a universidade, estar bem preparado para trabalhar as diferenças, as opiniões diametralmente opostas, os questionamentos. O novo sempre causa muita, digamos assim, uma contrariedade das pessoas. Então, tem que ter muito amor pela universidade e muito envolvimento. Eu digo isso, que ontem até estive lá na feira do livro e olhava para aquelas seis colunas e lembrava do centenário em que nós fizemos a pintura daquele prédio, recuperamos a fachada e eu passo ali praticamente todo dia. E eu nunca vou me esquecer disso como símbolo da universidade, símbolo da cidade, de quão importante foi aquele centenário. Nós tivemos na grua, eu e o professor Isaac estivemos lá em cima, na parte de cima, lá no frontão que chamam, onde está escrito Universidade do Paraná, e olhando bem de perto aquilo, foi uma experiência fantástica. Eu guardo aquilo como realmente uma dedicação pela universidade. Foi um dos momentos mais emocionantes, bastante emocionantes. Dessa trajetória. Dessa trajetória. Porque aquele momento ali e nos dias que se seguiram, quando houve a solenidade que nós atravessamos a Praça Santos Andrade, do Teatro Guaíra, após fim da solenidade do Conselho, e fomos para a praça onde houve uma queima de fogos, aquele momento ali está marcado na minha memória eternamente. Foi um, digamos assim, um final de uma gestão daqueles quatro anos e três meses, bastante de alegria e de satisfação. apesar do sangue e suor e lágrimas que proporciona um cargo desse. A experiência foi fantástica. Como eu te disse ao início, nós trouxemos várias experiências. Quando eu estive no Departamento da Administração de Materiais, já tinha a experiência da parte de compras. Quando eu estava lá na divisão de engenharia, as experiências trazidas, eu quando assumi essa engenharia lá no banco, nós tínhamos 16 obras paradas. e a ordem do presidente na época foi o seguinte, você tem oito meses para terminar isso. Se vira. Se vira. E nós concluímos todas as obras paradas. E toda essa parte de engenharia, depois com a parte de serviços, com transporte, com marcenaria, com toda essa área de suporte. A logística, que é a minha matéria dentro da Universidade, da Administração, essa operação de fazer funcionar o processo. Fazer funcionar o processo. Rodar uma máquina, atingir objetivos com pessoas, com pessoas que estão muito imbuídas, com pessoas que não estão imbuídas, com pessoas que têm que ser altamente motivadas para alcançar sucesso, para participar daquele grupo. Tem que saber dialogar com todos esses grupos. também tem que ter muita conversa. Então, isso que eu traduzo assim como uma experiência sensacional no trato do dia a dia da Universidade, de fazer com que ela funcione. Nós estamos aqui e eu estou pensando, olha, será que está tudo ok lá, se está funcionando o Wi-Fi no Toledo, ou se o contrato de locação de jandaia está ok, nós precisamos mais laboratórios, e aqui no Centro Estudo do Mar nós estamos fazendo uma ação junto com a APRA, a coordenação de expansão APRA e a SUINFO, é uma ação rápida para que o início do semestre de 2017 esteja compatível a área de infraestrutura para o funcionamento de mais um número elevado de alunos que está entrando lá. Então, no dia a dia, essa preocupação de como funciona a Universidade, como é que ela está funcionando, porque parece muito fácil para qualquer um dentro da Universidade, principalmente para professores, coordenadores, chefes de departamento, diretor de setor, como num estalar de dedos as coisas acontecerem. Nós temos um, eu até vou plagiar um conhecido meu que dizia que nós temos um cipoal burocrático dentro desse país muito prejudicial. Ele faz com que você tenha que passar passar por caminhos, você replicar esses caminhos N vezes, tipicamente, pareceres jurídicos que são a mesma coisa sempre e que não podem de maneira alguma ser modificado esse caminho. e isso é extremamente complicado para quem está tomando decisão. A velocidade que você tem que imprimir e a velocidade que você pode imprimir. A gente fala pode porque este cipoal tem um olho clínico dos órgãos de controle inimagináveis. a forma como você respira está sendo analisado pelo órgão de controle. Tem que saber lidar com todas essas nuances. Todas essas nuances. Então, esse cipoal burocrático é bastante complicado, muito complicado. E para você fazer passar essa barreira da parte burocrática exige muito esforço. está certo. Bom, o programa de hoje vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Paulo Roberto Rocha Krieger. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado e agradeço imensamente a toda essa equipe brilhante e valorosa da TV UFPE que muito nos orgulha e que eu participei bastante da implementação de melhorias aqui nesses ambientes e hoje fico bastante satisfeito pelo trabalho que é modelo no Brasil para as universidades o modelo de trabalho da TV UFPE. Então, parabéns ao Carlos Rocha e toda a equipe e você pela condução do programa. Muito obrigado, professor. Obrigado e obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto